Já começando comigo, ó, já tô vendo três rostinhos aí, ó, três pessoas aguardando, sejam todos bem-vindos, eu vou ver se eu consigo deixar o chat aqui rodando pra interagir com vocês. Vamos ver aqui, sejam muito bem-vindos, olha só, hoje nós vamos falar sobre alimentos, dez alimentos perfeitos para os diabéticos, pra cada vez mais vocês conseguirem na prática, através aqui do canal, através das receitas, através das dicas, vocês irem incorporando essas dicas na prática, porque mais vale um dedo de prática do que um mundo de teorias pra melhorar essa glicemia, esse é o meu desejo pra vocês e com certeza vai dar certo. Olha só, gente, eu já começo pedindo pra vocês colocarem aqui se vocês estão me escutando, se o som está ok, eu estou com o chat aberto aqui no meu computador, tá? E eu estou no celular, então eu peço pra vocês me falarem se o som tá ok e se a imagem tá legal, tá bom? Eu vou começar porque eu sei que vocês não gostam, que eu fico enrolando, tá? Já tem 23 pessoas ao vivo, olha só, me dá uma notícia aí se tá tudo ok com o som, beleza? Deixa eu colocar aqui, acho que tá, o som tá ok. Olha só, então 10 alimentos, eu vou começar com o primeiro alimento que eu falei ontem no meu Instagram e muita gente, Verônica, obrigada, bom dia, tá tudo ok, né? Olha só, então o primeiro alimento que eu vou mostrar pra vocês, que é perfeito para o diabético, pensando qual é o, quais são as características de um alimento perfeito para o diabético? Rico em fibras, pobre em carboidratos e que gera saciedade, porque se o diabético, ele não pode gastar a sua fome nos carboidratos, né? Na base, os carboidratos, claro que a dieta do diabético tem carboidratos sim, mas são carboidratos mais inteligentes, eles são ricos em fibras, eles têm um menor índice glicêmico, que é a velocidade com que esse açúcar sobe no sangue e ao mesmo tempo eles também têm menor carga, então lembra sempre disso, carga significa quantidade, pessoas que têm problema com a glicose, de controlar a glicose, mesmo que seja um pré-diabético, quem esteja com insulina alta tem que olhar a carga, a quantidade de carboidratos. Bom dia, Aurilene Oliveira, Verônica Yala, Marisa Rodrigues, Gilvandro Oliveira, Rosane, muito bom, gente, obrigado pelo feedback aí, oi querida, adoro seus vídeos, um bom dia, Deus abençoe e proteja vocês também, tá? Deus proteja cada um de vocês, porque ele está sempre conosco, pode ter certeza disso, tá? Então o primeiro alimento que eu vou falar para vocês, que tem todas essas características, pobre em carboidratos, rico em fibras, ao mesmo tempo, também ele tem ali gorduras que são anti-inflamatórias, é o açaí. O pessoal ontem no meu Instagram ficou doido lá, onde que eu encontro essa polpa? Gente, aqui na minha cidade tem essa marca, eu sou de Minas Gerais, mas vocês vão encontrar o açaí puro, não é aquele açaí que a gente vai lá na lojinha, lá no restaurante, lá na vendinha e ele está doce, ele não tem xarope de guaraná, tá? Todo nome assim, xarope significa açúcar, tá? Então ele não tem xarope de guaraná, ele não tem maltodestrina, anota esses nomes aí para vocês olharem no rótulo. E ele não tem maltitol, que é um adoçante, tá? O maltitol, ele é um adoçante à base de poliol, tá? Só que ele tem um índice glicêmico de 30 e poucos, então ele sobe a glicemia. Então tem muito produto, muito açaí que vende lá assim, zero açúcar, mas que tem maltitol. Esse aqui, vocês vão encontrar, não estou falando essa marca, até porque eu não estou divulgando marca aqui, eu estou falando do açaí puro. Geralmente vocês vão encontrar no supermercado da cidade de vocês, lá onde tem aquelas polpas de suco congelados, onde a gente acha suco de caju, suco de graviola, suco de abacaxi em polpa. Só que vocês vão observar e o rótulo vem pequenininho aqui, mas vem aqui também, ó, nessa sacola maior. Então o que vocês têm que observar? Se o açaí de vocês, ele tem somente um ingrediente. Qual que é o ingrediente principal? Polpa de açaí integral. Esse meu tem polpa de açaí integral, mas nada na lista de ingredientes. Eu vou lá na lista de ingredientes. A lista de ingredientes, gente, não é o quadradinho. O quadradinho é informação nutricional. É a quantidade de carboidratos, é a quantidade de calorias. Depois que vocês forem lá na lista de ingredientes, vamos supor, o açaí está lá. Polpa de açaí e sacarose. Não pode. Sacarose é outro nome para o açúcar. Polpa de açaí e maltitol. Não pode. Maltitol tem um índice glicêmico que vai subir a glicemia. Ah, maltodestrina. Não pode. Gente, é tão incrível isso que existem suplementos de marcas famosas, tá? Para diabéticos que têm maltodestrina. É impressionante. E é, pela legislação, é permitido comercializar. A maltodestrina, ela sobe muito a glicemia, tá? Então evitem. Suplementos, vocês vão ficar de olho no rótulo, porque a indústria quer enganar a gente. E esse tipo de produto quase não vende. Sabe por quê? Porque ele não é saboroso. Você vai ter que ter as receitas que eu vou falar aqui para dar sabor a esse, né? O açaí puro. Lá na região que produz açaí, as pessoas estão acostumadas a comer o açaí puro. Na maioria dos lugares, não. O pessoal come com açúcar, ainda põe leite condensado, balinha, etc. Aqui é o açaí puro. Dicas. Como que eu vou fazer isso, Maria Amélia? Bate com frutas. Pega um processador, bate com frutas. Um pouquinho de abacate para dar cremosidade ao invés da banana, tá? Porque a gente sabe que a banana dá aquele aspecto de sorvete, né? De cremoso que o sorvete tem, que vem do leite. Então, vocês pegam uma polpa de açaí. Desculpa, porque o pessoal me liga. Pega a polpa de açaí, bate no processador e coloca morangos. Vai virar um sorvete de morango com açaí. Aí, põe o adoçante que vocês estão acostumados. Eu oriento a Stevia 100%. Eu tenho uma marca que eu uso e recomendo, tá? Mas poderia ser o xilitol, poderia ser outro adoçante. Só que o xilitol, ele causa fermentação em muitas pessoas. E querendo ou não, ele é um adoçante mais novo. Então, as pesquisas estão surgindo aí. O eritritol já teve uma pesquisa recente que, né? O pessoal ficou meio avessa ao eritritol, apesar do índice glicêmico dele ser bem menor do que o xilitol. Mas a minha recomendação para adoçante, quanto menos, melhor. Então, tudo que der para usar 100% evita. Agora, diabéticos, pré-diabéticos, várias pessoas me perguntam isso. Ah, mas eu posso adoçar o bolo com a banana? Eu posso adoçar o bolo com a uva passas? Não é a melhor opção. Ou você não usa o adoçante, ou você usa um adoçante que tenha, pelo menos, não tenha pesquisas falando mal, que hoje é a estévia. Porque o xilitol não tem, mas ele gera um desconforto intestinal para muitas pessoas. Às vezes, dependendo da dosagem, até a diarreia e uma desbiose. Então, tem essa contra-indicação. Então, primeiro alimento, o açaí, mas é o açaí puro. Dá para bater com morangos, com maracujá. Dá para bater, para dar o volume e a cremosidade com abacate. E utiliza a estévia 100%, tá? Então, a estévia 100% que eu oriento. Depois eu vou deixar o link aqui. Vocês podem comprar na internet, se tiver com preço melhor. Eu só deixo o link, por quê? Para vocês conhecerem o produto, tá? Mas vocês podem buscar o lugar que você, até na região de vocês, naquelas lojas de produtos naturais, talvez vocês encontrem, que é a estévia colorandina. Ela não deixa sabor resíduo amargo. Depois vocês vão no Instagram deles. Eu gosto muito desse adoçante. E tudo que eu posso fazer, sem, eu faço sem, tá? Então, se eu tomo uma limonada, é sem adoçante, sem açúcar. Se eu faço um suco de maracujá, ou eu como maracujá na colher. Agora, quando eu quero um bolo, uma receita, ou quando eu estou a fim de comer um doce, eu vou lá e utilizo a estévia 100%, que 90% dá para a gente utilizar, tá? E 90% das receitas. Agora, tem receita que quando a gente quer uma caldinha de um pudim, quando a gente quer cristalizar, parecendo que é um açúcar, aí eu abro mão, ou do xilitol, ou do eritritol, mas é bem raro, tá? Vocês vão ver que vídeos mais antigos eu utilizava eritritol e xilitol. Hoje, quase que 90% das minhas receitas são a base de estévia 100%, e quando dá para tirar, a gente tira, tá bom? Olha só. Então, o primeiro alimento, acho que vocês entenderam aí, tá, gente? Vamos ver aqui. Ela é maravilhosa e ensina muita coisa para favorecer nossa saúde. Obrigada, gente. Vocês são os amores da minha vida. Eu estou muito feliz do meu trabalho ser aqui no YouTube e meus conteúdos digitais, tá? Hoje eu vivo 100% através da internet. Muitas pessoas me perguntam se eu atendo. Hoje eu não atendo mais, eu tive que fazer escolhas. Atendimento nem online, nem presencial, porque eu fiz uma escolha de qual era a minha paixão. Eu tinha uma empresa e hoje eu não tenho empresa mais pela pandemia. Então, eu falei, vou fazer o que eu me apaixono todo dia. E o que eu sempre gostei, desde o meu trabalho do SUS, que eu fui uma nutricionista concursada aqui na minha região, larguei o SUS por uma outra paixão, que eram as crianças, tá? Eu tenho muito material para as crianças. Como fazer uma criança comer? Uma criança que não come, provavelmente, tá? Vai ser uma pessoa com doenças crônicas aí, diabetes do tipo 2, resistência insulínica, triglicerídeo alto. Aí vem, né? Doenças cardíacas, gordura no fígado, e aí vai, né? Inflamação, fibromialgia, doenças autoimunes, falta de imunidade, tudo está na nossa alimentação. E tudo que eu vou falar aqui, gente, é perfeitamente possível. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, ah, mas tudo que você fala é caro. Na verdade, essa pessoa, ela está mais focada no problema do que na solução. Eu ensino muito a nutrição da alma também. Então, se a gente hoje não tem condições financeiras, pergunte-se como? Como vou conseguir ter mais renda, mais dinheiro para comprar os alimentos que a minha saúde merece? Não foca que você está sem dinheiro. Todos nós podemos passar por dificuldades financeiras, pessoais, de trabalho, de relacionamento, mas a gente tem que buscar a forma como. Então, se eu fui diagnosticada agora com uma doença, como vou conseguir melhorar? Eu consigo comprar esse alimento uma vez no mês? Ah, ao invés daquele alimento, tem uma versão dele que é mais barata? E eu vou falar disso na live também, tá bom? Tem um parente com diabetes, já perdeu a visão, faz dietas, mas a glicose dele não baixa, oscila muito. Então, gente, por quê? A dieta do diabético, primeiro que existem vários tipos de diabetes. Tem diabetes que realmente a pessoa não produz mais a insulina, né? Então, vai precisar de um controle maior através da insulina e não só da medicação. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela acha que a insulina vai resolver o problema dela. Ah, agora eu estou tomando insulina e eu posso comer. Então, por isso que eu não gosto muito da contagem, daquele método de contagem de carboidratos e eu prefiro a low carb. Por quê? Na prática, você vê uma pessoa com diabetes do tipo 1 que faz contagem de carboidratos, eu acho a contagem de carboidratos válida, para exceção. Eu fui numa festa, eu vou comer um doce, eu faço a contagem e aplico a insulina, olhando o quanto que eu comi para não ter tanto pico nem tanta queda. Isso é legal, você ter o conhecimento. Agora, quando você vive numa contagem de carboidratos, você vai liberando todo dia pão comum, pão integral, biscoito a água e sal, tapioca, crepioca, você vai liberando cuscuz, você vai liberando arroz, você vai liberando alimentos com alto índice glicêmico e alta carga glicêmica. Não tem jeito, infelizmente. Eu gostaria de falar que esses alimentos são perfeitos, mas eles sobem a glicemia. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar depois no descritivo para vocês, que eu faço um teste comigo, que não sou diabética, comendo pão integral com café sem açúcar. Ou seja, pão integral, 100% integral, ele deu um pico na minha glicemia e o pico máximo ele se dá mais ou menos próximo de uma hora, tá? Quem não é diabético, depois de duas horas a insulina age, o corpo dá conta de baixar essa glicemia para baixo de 140. Quem tem uma resistência insulínica ou é diabético, essa glicemia depois de duas horas pode ficar mais acima de 140. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela acaba comendo carboidrato e aplicando insulina, só que o carboidrato dá um pico, a insulina age, a pessoa tem queda. No que ela tem queda, a hipoglicemia é muito perigosa, tá? Então, no que a pessoa tem queda, ela começa a tremer, passar mal, ela vai comer um carboidrato para subir. Carboidrato denso. Aí, pico de novo. Então, fica uma montanha russa. Toda vez que essa glicemia sobe, que, no caso, a pessoa tem que aplicar a insulina ou corrigir com medicação, a gente está lesionando retina, a gente está lesionando um rim, a gente está hipóxia, a gente não está oxigenando bem nossas células, nossos tecidos. Então, essa pessoa vai matando ali as células. Por isso que, geralmente, a pessoa, a longo prazo, corrigindo essa glicose, esses picos, através de altas doses de insulina, a pessoa, ela não consegue o controle e, a longo prazo, esses picos vão lesionando as células, machucando os nossos órgãos e, daqui a pouco, vem mesmo lesão de retina, problemas renais, dormência, né? Neuropatia diabética. A pessoa não sente mais as extremidades. Aí, calça um sapato apertado ou machuca, nem sente. Daqui a pouco, aquilo ali inflama. Inclusive, eu queria falar aqui, para quem está assistindo, pessoas, divulguem, pessoas com pé diabético, existe um tratamento natural que vai, claro, o primeiro é o controle da glicemia, que é o ozônio, gente. Óleo de girassol ozonizado, vocês acham na internet, é maravilhoso. O ozônio é um tratamento, assim, que vai cicatrizar esse pé diabético, a pessoa fazendo a dieta, porque muitas pessoas amputam, porque só o antibiótico não dá conta mais ali naquele local. Então, controle glicêmico e óleo de girassol ozonizado no lugar, tá? Então, segundo alimento, porque senão vocês falam que eu enrolo, eu vejo um tanto de comentário aqui, mas eu não estou nem aí, eu estou nem aí, eu enrolo mesmo. Não é que eu estou enrolando, na verdade, eu estou aqui para quem quer o conhecimento, só isso, não é isso? Faltou falar da aveia, da sua glicemia? Rosmaria. Gente, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre aveia, depois eu vou fazer uma live só de aveia, que eu acho que vocês merecem. Eu não indico aveia para diabéticos, nem para pré-diabéticos, tá? Eu tenho vídeo aqui só falando sobre isso, eu vou deixar esses vídeos depois aqui para vocês. A aveia, apesar dela ter fibras, ela é um alimento rico em carboidrato. E o carboidrato da aveia é o amido. Lembra, sim, é cereal. Quem é cereal? Aveia, milho, então cuscuz, tubérculos tipo mandioca, então lembra da tapioca, que é o refinamento da mandioca. Esses alimentos, cereais, arroz, todos esses alimentos que são considerados cereais, quinoa, amaranto, são considerados cereais, eles têm uma característica. Eles possuem fibras? Possuem. Mas eles são ricos em carboidratos e o carboidrato deles é amido. Amido sobe glicemia. Faz o teste. Come lá sua porçãozinha de aveia. Eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz do pão integral com a aveia, tá? Então, mas o conhecimento é tudo. Eu tenho uma receita aqui no meu canal que eu coloco só uma rasa do farelo, tá? Que ele é um pouco mais fibroso e tem menos carboidrato porque ele é a casquinha da aveia. Mesmo assim, não é o melhor alimento para diabético, mas de tanto que o pessoal quer comer aveia, eu sei que é um alimento mais barato, é um alimento que a gente acha fácil. O que eu fiz? Eu adaptei. Eu fiz um pãozinho com uma rasa do farelo e uma de linhaça, tá? Então, no final das contas, eu acho que o pão ficou com 6 gramas de carboidratos. Então, deu certo lá. É um pão que vocês podem buscar. Eu vou deixar aqui também no descritivo depois para vocês, tá? Eu vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo que fica mais fácil para vocês acharem. Segundo alimento, para não enrolar muito. Ah, gente, eu amo. Eu ganhei uma sacola de abacate lá do sítio da minha sogra. E esse abacate, ele não tem linha. Ele é perfeito. Abacate, gente, sabe quantos gramas de carboidratos líquidos? Ele tem em 100 gramas, 8,5 de carboidratos totais, 6,7 gramas de fibras. Ou seja, tirando as fibras aí, ele tem 1,8, 2 gramas no máximo em 100 gramas de abacate. Dá para fazer em vitamina. Ah, mas abacate não dá o ano todo. Eu ensinei no meu Instagram, tem vídeo aqui no canal, a congelar abacate. Muito simples. Ou vocês picam ele em quadradinhos, espalha numa forma para não colar. Coloca um limão, envolve com o limão para ele não pretear, tá? E congela. Depois vocês guardam num saquinho. Ou amassa com limão, beleza? E coloca nas forminhas de silicone, depois vocês desenformam. Ele vai ficar com o mesmo sabor? Não. Ele não vai ficar com a mesma textura, mas fica excelente, sabe para quê? Shakes, tá? Sucos cremosos, eu amo. Ou, por exemplo, para fazer um sorvete, igual eu falei do açaí. Você pode ter ali no meu congelador, fica cheio. Por quê? Não é o ano todo. Fruta maravilhosa para o diabético. Ah, mas e a gordura? Ômega 9. Nem toda gordura está no mesmo balaio. Antiinflamatória. O diabético é uma pessoa mais inflamada, tá? Então, quem tem dor crônica, quem tem fibromialgia, quem tem gordura no fígado, essa gordura não vai subir o seu colesterol. Vai subir a parte boa, vai te desinflamar, vai diminuir dor, vai melhorar seu intestino, tá certo? Essa gordura lubrifica o intestino. E tem um poderoso antioxidante, que é a glutationa. Pesquisem sobre glutationa. É um dos antioxidantes mais poderosos que a natureza pode nos oferecer. O abacate, pesquisem, é um dos alimentos mais ricos em glutationa. E o diabético precisa desinflamar, porque essa glicose em excesso, ela é tóxica. A gente chama isso de glicotoxicidade. É o que o colega falou, né? Vai lesando retina, vai lesando rim, vai lesando os nervos, neuropatia diabética. Então, essa gordura, ah, mas é calórico. Tem muitos diabéticos precisando ganhar peso, tem mais caloria na dieta. E outra, para os diabéticos que precisam emagrecer, gordura gera saciedade. Então, é só vocês colocarem ali um quarto do abacate, numa maionese de abacate, ou um gelinho ali, numa forminha, num suco verde, tá? Porque ele vai te gerar saciedade, e aí acaba você tendo menos vontade de comer nas próximas refeições. E gordura não mexe com a insulina. E a gordura do abacate é perfeita. Então, saciante, rico em glutationa, anti-inflamatório potente, rico em ômega 9, igual eu falei, protege o coração, não gera gordura no fígado, tá? Maria Amélia, o que comer, então? Tudo que é gostoso não pode comer. Nada disso, crença limitante, gente. Tudo que é gostoso pode comer. Abacate é maravilhoso, açaí é maravilhoso, frango é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui. Comida de verdade é maravilhosa, gente. Só que a gente tá viciado em açúcar. A gente tá viciado em pacotes. A gente tá viciado em artificial. Então, o que Deus nos deu, que é a simplicidade. Quando eu venho aqui na internet falar de coisas simples, parece que eu tô falando algo, assim, muito complexo. Por quê? Porque para as pessoas, o gostoso é, realmente, o industrializado. Isso não é erro nosso. Nós fomos, desde os anos 80, aculturados que o industrializado fit, aquela embalagem que tá lá, aquele suplemento X. Eu estou falando aqui de coisa que você vai na feira livre, que você ganha da sua sogra, tá? Então, para as pessoas, isso é tão surreal. Como que isso vai melhorar a minha saúde? Não tem nenhuma fórmula mágica. E outra, para isso que aqui eu uno teoria e prática, tá, gente? Justamente para que é que é receita? Receita, receita, não é, eu, eu, olha que eu faço receita aqui na internet. Vocês vão ver várias lives eu falando isso. O ideal é que a gente não precise de ficar fazendo bolinho de manhã, pãozinho à tarde, tá? Então, por mais que eu ensine receita, receita é um trampolim. É para você ir desmamando o seu paladar, ali do trigo, daquele pãozinho da padaria, do biscoitinho recheado, do pacotinho, das caixinhas, para você ver o alimento que parece com o industrializado, tá? E, ao mesmo tempo, não mexer com a sua glicemia e, ao invés de um achocolatado, um cacau, ao invés de um alimento que vai prejudicar a sua saúde, preferir um adoçante que, pelo menos até agora, não tem nada falando mal dele. Então, é isso que a gente tenta adaptar com as receitas. Mas, daqui a pouco, diabético do tipo 2 é começar a ver fome real. Realmente eu estou com fome ou é horário que a indústria me falou que eu tenho que comer? Jejum, jejum deixa a sua insulina lá embaixo. E jejum, gente, não precisa ser 48, 70 horas competição, não. Só de você pular uma refeição, você já está fazendo sua insulina cair. Então, se você não precisa fazer uma receita com adoçante, com calda, com farinha cara, beba água com limão. Você está num jejum ali, mais ou menos, né? Ou bate um cafezinho com óleo de coco, porque a gordura não mexe com a insulina, tá? O coco, ele é uma gordura TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média, que rapidinho o intestino absorve, passa para o fígado e te dá energia cerebral, te dá uma energia que não vem do carboidrato. Agora, precisa comer óleo de coco em tudo? Não, tá? Então, é o equilíbrio. É começar a ver fome real, de fome emocional, quando eu estou ansioso, quando eu estou descontando. Agora, eu posso afirmar. A gente, quando desmama o paladar, a gente começa a achar graça e sabor no que é natural. Quanto mais viciado a gente está, mais a gente fala assim, ah, não tem nada gostoso na dieta do diabético, né? Uma salada fica horrível, porque o paladar precisa ser treinado. Quando é criança, né? A gente fala que o paladar ainda é infantil, mas existem adultos com paladar infantil, porque não foram trabalhados, né? Com o natural. Aí é mais difícil? É, é impossível? De forma alguma. De forma alguma. Eu vejo crianças, eu trabalhei muito com crianças que foram adaptando esse paladar. Crianças autistas que têm um sensorial mais difícil, tá? Então, assim, tudo é possível. É um treinamento, por isso existem as receitas, é um trampolim. Claro que dá vontade de comer um bolo, claro que uma hora você vai errar. Não é ser perfeito, é evolução. Falo muito disso. Não queiram perfeição. Queiram evolução. Então, se no café da tarde, ao invés de comer trigo, que subia a minha glicemia junto com açúcar, eu já passei para uma farinha mais inteligente, eu estou evoluindo. Ah, mas daqui a pouco eu já consigo nem ter fome nesse horário. Já estou evoluindo. Porque a low carb, gente, deixa a insulina mais baixa. A insulina dá fome, tá? Tanto que o paciente diabético, tipo 1, que começa a aplicar insulina, e que come carboidrato, 60% da alimentação vinda de carboidrato, ele tem que aplicar insulina o dia inteiro, e em pico, queda, pico, queda, aquela montanha russa. E fome, fome, fome. Começa a comer mais gorduras naturais, fibras, mastigação, você não vai ter compulsão em cima de abacate. Você não vai ter compulsão em cima de repolho, de abobrinha. Você vai comer ali com a gordura natural, com a proteína que sacia. Vai ser um pratão, um pratão. Aos poucos você vai começar a achar sabor, tá? E aí você vai evoluindo. Não queira ser perfeito. Queira evoluir. Então, já falei do abacate. Então, evitar o quê, gente? Aquele abacate que a gente coloca açúcar, leite em pó e dá-lhe abacate, né? Ou vitamina que coloca. É uma delícia aquela vitamina, tá? Mas coloca um limãozinho. Tem uma receita aqui no canal, gente, vocês não dão nada por ela. Mas todo mundo que faz, comenta lá no meu vídeo. Que eu ensino como congelar os abacates. Eu ensino um suco detox anti-inflamatório de abacate. Ele tem couve, limão e abacate. Só isso, tá? Precisa pôr adoçante, precisa pôr ou nada. Você vai sentir uma limonada cremosa. Perfeita. Ah, Maria Amélia, não posso com couve. Tira a couve. Faz limão com abacate. Dá um suco cremoso maravilhoso, tá? Pode fazer no café da manhã. Porque se você toma um suco de limão, couve e abacate, eu te garanto, sua saciedade é tamanha. Que você vai tomar no máximo um cafezinho. E olha lá, você vai querer um pãozinho low carb, tá? Por isso que eu falo da nutrição inteligente. A gente foi condicionada a comer café com pão. Café com leite e pão. Tod com pão. Tod com biscoito. Então, a gente tem que rever mesmo. Por isso que o mundo está ficando diabético. Não tem jeito. Nós não fomos... Nossa evolução... A evolução... Os magrinhos, os magrinhos, que não engordam por nada, tá? E que não tem doença nenhuma, são os que os genes são super adaptados, tá? Com o novo, com a modernidade. A maioria que não é adaptada, está ficando doente. E tem muito magro com gordura no fígado, tá? Eu tenho histórico na família de pessoas magras, que ingerem muita quantidade de açúcar e que tem doença no fígado, tá? Não pode, gente. Açúcar, ele gera cirrose não alcoólica, tá? Gordura no fígado e mesmo no magro. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes a pessoa tem tendência para ganhar peso, tá? Ou ela não tem tendência para ganhar peso, mas ela tem um metabolismo que vai ficar prejudicado ali. Em algum lugar, a corda vai arrebentar, tá? Então, vamos lá. Abacate, eu já falei. Outro. Linhaça. Linhaça e chia. Gente, maravilhoso esse alimento. E esse também. Por que eu peguei a linhaça e a chia? Porque de todos, se a gente for olhar, são os mais em conta, tá? Mas existem outros. Da linhaça, a gente bate no liquidificador e se transforma em farinha. Tem vídeo aqui falando no canal. Tem um vídeo aqui que eu ensino pão que só tem linhaça, um ovo. Então, tem pessoas que acham maravilhoso, tem pessoas que acham horrível, tá? Paladar. Mas não existe só uma forma, tá? Você pode colocar por cima de uma fruta. Você pode deixar de molho, de um dia para o outro. Bater, fazer um leite de linhaça. Que é um leite riquíssimo em fibra, super pobre em carboidrato. A linhaça, vocês vão ver lá no rótulo. Vão ver o rótulo dessa aqui. Uma colher de sopa, né? 2,8 gramas de carboidratos. 2,6 de fibra. Qual que é a diferença? Que a linhaça, apesar dela ter carboidrato... 90% do carboidrato da linhaça vem das fibras. Diferente da aveia. A aveia é rica em amido. A linhaça, o carboidrato dela não é amido. É fibra. Então, baixíssimo índice glicêmico. Vai cuidar do seu intestino. Ômega 3. Desinflamar. Dá para fazer leite. Dá para fazer mingau. Ah, Maria Amélia, eu não gostei do mingau de linhaça que tem no canal. Não gosto de linhaça. Tem um mingau de piscílio maravilhoso. Muita gente comentando que gostou. Mas paladar é isso. Você vai ter que ver o que é para você. Não significa que a receita está no canal. Agora, uma dica. Estou até com a minha balancinha aqui. Isso aqui é preciosidade para quem faz receita na internet, gente. Todas as minhas receitas são em medidas caseiras. Copo, colheres, xícaras. E em gramas. A minha xícara pode estar mais cheinha. A sua pode estar mais... O meu ovo pode estar pesando 40 gramas. 45 gramas. O seu pode estar pesando 60. Faz toda a diferença. O meu maracujá pode estar com muito caldo e dar apenas um terço da xícara. Pode estar com muito caldo e dar meia xícara. O seu pode estar com pouco caldo e dar um terço da xícara. Então, é muito importante medidas em gramas ml. Ontem eu recebi um comentário aqui falando que o pão de linhaça ficou duro, que ela podia tacar na parede. Alguma coisa dá errado. Deu errado. Talvez não está utilizando medidas em gramas. Faz toda a diferença, tá, gente? Querem receitas que são reproduzidas mais fielmente, de forma mais fiel. Balancinha. Baratinho. Vinte e poucos reais. Nem sei quanto custa, mas vai durar assim uma eternidade. Vale a pena. Vocês colocam. Coloca lá. Liga. Coloquei a vasilha lá. Taro. Tarar significa zerar. Eu não vou pesar o recipiente. Isso pode acontecer de erro também. A pessoa pesa o recipiente junto com o alimento. Aí é o dobro. Ou, às vezes, usa bem menos, né? Então, isso aí tarou. Depois você pesa o alimento. Você vai pesar só o alimento. Então, é muito importante isso. Porque senão a receita dá errada. Todas as receitas aqui do canal são testadas. E, ah, Maria Amélia, você fala demais no vídeo de receita. Primeiro, eu vou falar para quem é, para quem não é. Segundo, a forma de preparo mais detalhada possível. Claro, pode ter falhas. Mas por que eu faço isso, gente? Para vocês não gastarem o ingrediente de vocês à toa. Por exemplo, para vocês que são diabéticos, não comer um bolo a base de farinha de arroz, tá? Ou comer aveia de qualquer jeito. Então, eu vou falar esses detalhes. Por quê? Eu não sinto que aqui é um canal de culinária. Aqui é a teoria aplicada na prática para resolver o seu problema. Porque muitas vezes eu chego lá, né? Num nutricionista ou num médico, não falando mal, gente. Não falando mal. Existem nutricionistas maravilhosos. Eu sou fã de vários. Existem médicos que eu sou, assim, fã aqui na internet, fora da internet, tá? Não estou falando mal. Estou falando de forma geral. Que às vezes você pega o papel, mas quando você chega ali, você não sabe aplicar na prática, tá? Então, a teoria aplicada à prática é maravilhosa, tá? Então, essas diferenças, se o pão que no canal deu certo, que está todo pesadinho, você está podendo tacar na parede porque ficou muito duro, desconfie que tem algum errinho ali, tá? Olhe nos comentários também se alguém fez. Lá tem comentário de outras pessoas que fizeram e que deu certo. Então, isso tudo vai te ajudar a fazer a receita direitinho para você conseguir adaptar. Porque não adianta você comer uma coisa que você achou ruim. Para você conseguir adaptar e melhorar na prática. Na hora de chegar lá no exame, não melhorei, tá? Então, linha Cixia, maravilhosos. Outro alimento que eu amo para o diabético é coco no lugar de biscoito. Isso mesmo. Muitas vezes, a pessoa está ansiosa. E aí, não é fome, ela está ansiosa. O coco, gente, tem gordura, rico em fibras e pobre em carboidratos. Como que você vai fazer? Quadradinhos assim, se você não pode ingerir muita caloria, porque ele é calórico, você corta 100 gramas ali, tá? E vai beliscando, vai gerar mastigação, tá? No lugar de biscoito. Ah, como que eu mantenho esse coco na geladeira, porque estraga fácil? Não compre muito, tá? A não ser igual que em casa eu ganho, muito da roça. Mas aí, o que você pode fazer? Corta ele assim e põe ele em água. Água geladinha. Você vai simular o interno do coco. Você coloca a água e mantém na geladeira. Todo dia, você lava e troca. Se você manter isso duas, três semanas, ele vai ficar sem gosto. Mas se você for comendo aos poucos, ele não vai perder o gosto e ele não vai mofar, ele não vai amarelar. Então, uma forma de manter o coco na geladeira, fresquinho, é colocando a água e lavando, e todo dia trocando essa aguinha. Então, tá na televisão ansioso, coco no lugar de biscoito. Vai te gerar ali a saciedade. Às vezes a gente quer mastigar, tá certo? Estou, tenho diabetes tipo 2, aurilene, e tá uma luta contra a compulsão alimentar e conciliar a alimentação correta. Gente, compulsão alimentar, atividade física, remédio, tá? Todos os dias eu não como? Todos os dias eu não tenho que beber água? Todos os dias eu não tenho que tomar banho, escovar dentes? A atividade física, tanto que vai ajudar a baixar a glicemia para o emocional. Eu canso de falar isso. Ontem mesmo, eu não quero que vocês sintam motivados. Esquece a palavra motivação. Sintam-se determinados, tá? Ontem foi um dia, e olha que eu gosto de exercício. Eu sou uma pessoa que eu gosto de exercício. Ontem eu não estava nem um pouco afim de descer e fazer exercício. Só que ele me faz tão bem que eu falei assim, eu vou descer. Só que o que eu vou fazer hoje é uma caminhada na esteira. Porque eu sou tão intensa que exercício para mim na esteira é a mesma coisa de não fazer nada. Mas eu falei, eu não estou dando conta, é o que eu vou fazer meia hora de caminhada. Gente, deu 30 minutos de caminhada, eu fui pular corda, eu era outra pessoa. Ainda mais mulher, né? Que tem oscilação hormonal. Aqui, eu era outra pessoa. Eu gravei um rios, coloquei frase motivacional, nem eu me reconheci. Fui desmusculação. Eu devo ter ficado uma hora e meia ali. Gente, para quem não queria descer, acreditem. Eu vou fazer uma live aqui sobre os médicos naturais. Exercício físico, ninguém dá bola. Jejum, ninguém dá bola. Hidratação, ninguém dá bola. Comida de verdade, ninguém dá bola. Focar no presente, no aqui e agora. Ansiedade é excesso de futuro. Eu só fico o quê? Ai, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, só que eu nem percebo. Então, mindfulness. Atenção plena ao presente. Olhos essenciais. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre olhos essenciais. Hoje mesmo, eu já passei o meu respiração profunda, conexão com a natureza, né? Aterramento que é você se conectar com os seus sentimentos, com a natureza, com o que vem do divino. Eu estou falando aqui, para muitos, bobagem. Mas é cura, tá? Outra coisa, só se ansiedade, ajude com receitas no início, tá? Receitas é para isso. Ao invés de eu ter ansiedade no pão lá, de trigo, mesmo que seja integral, vou fazer meu pãozinho, meu bolinho, o impacto vai ser muito menor, tá? Receita é justamente para isso, porque vai ser um processo. Não vai ser linear. Tem dia que você vai estar mal, que você vai errar. Erga-se o quanto antes, perdoe-se por não ser perfeito, tá? Então, não adianta a gente querer perfeição. Ah, qual que é o meu propósito? Como vou chegar lá? E vai, dando murro em ponta de faca, mas eu não desisto de mim, tá? Então, gente, são técnicas que depois a gente pode fazer um vídeo aqui só sobre compulsão. Por exemplo, esse é um exemplo. Compulsão. Às vezes eu vou num pacote de biscoito, mas se eu pegar um alimento que eu sei, que me ajuda a mastigar, né? Que vai trabalhar essa ansiedade do mastigar. Vai, ah, tô ansiosa, vou descer, vou fazer uma caminhada. Vou beber água. Em vez de comer, já comi água? A gente esquece tanto da água, gente. Pensamentos. Então, faça coisas que você gosta. Eu amo pular corda. Eu descobri isso depois dos 40. Eu não sabia pular corda. Vai dançar, vai costurar, vai andar de bicicleta. Pode ser fazer a unha. Adoro fazer. Eu faço a minha própria unha. Eu não vou na manicure. É uma terapia pra mim. Pra muitos, não é. Então, descubra algo que te dê prazer na vida. E existem óleos essenciais que você trabalha o sistema límbico, tá? Faça respirações profundas, lavanda, tá? Muitas vezes a gente tem problemas de autoestima. Isso faz a gente comer. Muitas vezes é cobrança do trabalho. Você tem que identificar o que que gera essa sua ansiedade, tá bom? Então, já falei do coco, saciante, rico em TCM. O que que é o TCM? É um triglicerídeo de cadeia média. Então, ele é absorvido rapidamente no intestino. Passa pro fígado e gera energia. Então, você vai ficar com o cérebro mais ativo. Então, por exemplo, eu quero fazer um jejum metabólico. O que que é o jejum metabólico? Eu como calorias, tá? Mas ele é metabólica, metabolicamente, ele deixa a minha insulina inativa. Então, eu coloco ali um café, uma canelinha, posso colocar um açafrão. Aí, vocês podem criar. E uma colherzinha de óleo de coco. Bate com o mix. Gente, vira um café turbo que você vai estar alimentado. Você está ingerindo a caloria da gordura. Mas a sua insulina vai estar baixa. Então, você continua num jejum metabólico. Você não está num jejum calórico. Mas você está num jejum metabólico. Então, você não sente fome. Porque a gordura, ela gera saciedade. Apenas 10% é convertida em glicose. Não vai mexer tanto com a sua insulina. Mas você está alimentado. Alimentado num estado de jejum. E o seu jejum metabólico? Então, precisa colocar óleo de coco em tudo? Não, gente. É uma colherinha ali. Você vai estar disfarçando ali o seu jejum. Dando uma certa saciedade. Então, o erro são as pessoas irem para o extremo. Ah, alimento é saudável. Aí passa a comer só aquilo. Daqui a pouco enjoa. Ou então, come gordura para lá e o colesterol vai lá em cima. Até porque colesterol é um assunto polêmico. O que mais sobe colesterol aí é um estado inflamatório no corpo. O colesterol é apenas um sinalizador. Já existem estudos grandes mostrando que a média populacional do colesterol é na faixa de 220. Então, médicos que já estão estudando aí novas recomendações, estudos grandes, já mostra que um colesterol de 220 não é um colesterol assim tão alto para a média populacional. Outra coisa que tem que ver as relações desses colesteróis entre o triglicerídeo, que para mim é o mais preocupante. Essa relação entre o HDL. Então, por isso atividade física. Por isso gorduras mais anti-inflamatórias. Muita fibra. Cuide do intestino. Não pensa só na glicose, só na low carb. Por isso que eu estou falando desses alimentos. Sexto alimento, peito de frango. Mas não precisa ser o peito de frango. Eu estou falando porque é uma das carnes hoje mais baratas. Por que eu estou falando peito de frango? Porque ele é pobre em gordura. E quanto mais a carne é pobre em gordura, mais rica em proteínas ela é. E a proteína é um macronutriente que gera bastante saciedade. Então, se você vai fazer uma salada, que você coloca um peito de frango lá, com uma maionese de abacate e folhosos, alguém deu essa sugestão esses dias numa salada que eu fiz de repolho? Maria Amélia, posso colocar peito de frango desfiado e cebola? Pode? Vai virar tipo um salpicão, mas em vez de você usar a maionese, ela é low carb a maionese do supermercado. Você vai usar uma maionese de abacate, glutationa, deliciosa. Teve gente que falou assim, ah, mas eu não gosto do alho. Perfeito, tira o alho, adapte o seu sabor aí. Não existe essa regra de perfeição. É o que vocês gostam aí, gente. Vai colocando o sazon de vocês, que é o amor, tá? Sazon não. Temperos industrializados, tira isso. Porque senão sobe pressão, retenção de líquido, inflama o intestino. Aí a pessoa está lá com uma fibromialgia, uma dor crônica, né? Uma doença autoimune. Vai ver, vem dos industrializados, né? Que o corpo reage. Tá? Quanto mais natural, melhor. Então, peito de frango. 100 gramas do peito de frango já grelhado, nos dá 31 gramas de proteína, tá, gente? É bastante coisa. E gera uma saciedade. Come só na saladinha. Agora, come uma saladinha com uma carne, uma proteína. E quanto mais magra, a carne mais proteína ela tem dentro daquele, da composição do alimento. Ah, Maria Amélia, diabético pode comer costelinha? Diabético é uma dúvida que muito, banha de porco. Diabético pode comer torresmo? Diabético pode comer costela, churrasco? Pode. Por quê? Gordura não sobe glicemia, né? Não mexe com a insulina. E proteína sacia. Proteína entre 35% e 60% é convertida em glicose. Então, pode, mas ele não vai fazer, né, aquela picanha gordurosa todo dia. Ele vai preferir gorduras do abacate, do azeite, né, das castanhas, se puder comprar, se não puder, linhaça, chia, azeite de oliva, para desinflamar. Então, eu sou fã da low carb anti-inflamatória. Desinflamando a glicemia, cara. Desinflamando com low carb, perde gordura no fígado. Muitas pessoas, qual é a dieta para quem tem gordura no fígado? Menos carboidratos, mais gorduras anti-inflamatórias, mais fibra, mais comida de verdade. E se precisar perder peso, perca peso, tá? Então, a gente precisa de somar esses conceitos. O que eu estou falando aqui o tempo todo? Só coisas que vocês acham no supermercado. Para muitos, pode ser difícil comprar o que eu estou falando. Tanto que eu tentei colocar os mais baratos ou os que estão na safra. Dá para congelar para ter pelo menos uns seis meses aí. Então, gente, é tentar achar a solução e não focar no problema, tá? É, jejum intermitente de 18 horas todos os dias é seguro? E de 48, ou seja, é bom? Olha só, gente. E eu não gosto de falar uma coisa generalizada na internet, porque a gente está falando para muita gente. Jejum de 18 horas é seguro? Super seguro. Desde que a sua janela de alimentação tenha proteínas, a quantidade ali de nutrientes, principalmente proteínas e energia. Vamos pensar assim, um paciente que quer emagrecer, jejum de 18, que está diabético do tipo 2, perfeito. Desde que ele coma nutrição. Porque tem gente que faz jejum de 18 horas e na janela de alimentação come tudo errado. Não vai fazer cosquinha, tá? Pelo contrário, o corpo vai absorver, ele está doido para absorver e vai cair tudo ali no intestino, coisa que não é tão saudável, tá? Agora, 48 horas já exige uma adaptação. Outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui, jejum é maravilhoso para o diabético tipo 2? Maravilhoso. Mas tem que ser com acompanhamento. Do nutricionista que sabe desse assunto ou do médico. Por quê? Porque geralmente eles estão tomando medicação. Quando você faz o jejum, o que vai acontecer? Seja um jejum, gente, de 14, 16 horas, tá? A glicose vai cair e a insulina vai cair também. Então, o que acontece? Você vai precisar de menos medicamento. Se a pessoa continua com a mesma dose de medicamento, ela pode passar mal. Então, ela vai ter que entender ali com o médico, com o nutricionista, que se eu estou fazendo algo que vai cair a minha glicemia, minha insulina vai cair também, eu preciso ir na janela de alimentação, eu faço mais low carb, né? Acaba que muitas pessoas perdem peso e tudo, eu vou precisar de menos medicação. E muitas pessoas continuam, aí passa mal, né? E aí culpa o jejum. E não é, porque tem que ser gradual, você tem que ir treinando esse corpo. 48 horas, depende do seu objetivo, né? Se for um objetivo de emagrecimento, de produção de células saudáveis no corpo, sim, 48 horas é bem bacana. E você tem que estar treinado. E quando você colocar o alimento, esse alimento, ele tem que nutrir o seu corpo. Agora, 48 horas seguido, né? Emenda um no outro, geralmente a pessoa perde massa muscular. Então, por isso que tem que ser com acompanhamento, né? Fez 48 horas, depois volta para menos, coloca proteína, tem que ser bem calculado, tá? Então, por isso que eu não gosto de falar no geral. Então, peito de frango. Precisa ser só peito de frango? Não, pode ser peixe. Pode ser, de vez em quando, um atum em lata. Tem muita gente que pergunta aqui, assim, Ah, Maria Amélia, quais as opções de lanchinho fora de casa? Eu sou diabético e fico doido para comer algo. Então, se você ainda come de 3 em 3 horas, é diabético, sente falta, às vezes toma medicamento e precisa ali do alimento, esse coquinho é muito interessante. Um pouquinho de amendoim é interessante. Outra coisa, eu vou falar aqui, ovos, ovo de codorna é legal. Para quem come queijo, bolinhas de queijo, legal. Tem baixo teor de carboidratos, né? Para quem pode. Mesmo assim, evite só aquele tipo de lanche, queijo, 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 por conta da caseína, que a gente sabe que é inflamatório para muitos, tá? Próprio peito de frango, desfiadinho ali, é um lanche, tomatinho, cereja, só que a gente tem que achar isso gostoso, né? Tem que sair fora da caixa mesmo. Tem que treinar o paladar, tá? Então, sétimo alimento, psyllium. Gente, eu sou fã do psyllium. Eu estou aqui com um copo de água. Eu já fiz isso numa live, mas eu vou fazer de novo, porque é segundo, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho psyllium. Psyllium, gente, eu não sei o que que acontece. Às vezes eu compro o psyllium e o que que acontece? A minha receita fica super escura. E várias pessoas já comentaram isso para mim. E às vezes eu compro o psyllium, que a cara dele está a mesma, e a minha receita fica clarinha. Então, acontece. Isso daí varia mesmo nas receitas. A pessoa escreve para mim. Nossa, meu pão ficou escuro. É o psyllium, tá? Eu vou dissolver aqui meia colher de sopa. Reconectando. Pessoal, me liga. Sai do ar. Voltou? Voltou, né? Olha só, gente. Olha só, gente.